Só você escolherá pra matar ou pra morrer E vai no uou, 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 uou 3, 2, 1, 3, 2, 1, rima Eu vou começar com a rima que é o ma tesouro Preciso da capoeira e gozo em tal do besouro É, cê sabe que agora essa é a proposta Você é a mosca que não rodeia, em si é a bosta Tudo bem, cê começou com a rima que é o tesouro Mas cê sabe do porquê na rima cê é fusão Independente da matemática, você é vacilão Sua rima é o tesouro, mas não é o x da questão Por isso Intercalada, ela não é o x da questão, mas é a questão solucionada Eu vou falar uma coisa, que rima caótica Melhor que detetive de questões traz uma próxima Tudo bem, cê é o Sherlock Holmes Mas cê sabe do porquê na batalha Quando é rima, nós já abusa Independente de não rima de blusa Você pode vir com todas as respostas Eu tenho novas perguntas Trega múltiplas perguntas Sinceramente não tem problema Todas elas se juntam Não sou Sherlock Holmes Isso desenrola Sou alguém bem mais esperto Irmão mais nova Sou Enola Tudo bem, mas cê sabe do porquê Quando eu falo Até porque você sabe na rima cê se esconde Pô, até porque eu perguntei pro tal do Watson É óbvio a derrota Isso já é claro Holmes É, é claro Holmes Mas não se esconde Eu aprendi que nos problemas é minha home Você não é o Watson Sabe que é o fato Sou melhor do que o Winston 1984 Tudo bem, eu era em 1984 Mas cê sabe do porquê O problema é sua home Cê sente do porquê não é capaz A minha home é sempre a paz Por isso o diverso cê não foi sagaz Barulho pra batalha Não, não, não Barulho pra batalha Quem finalizou Foi Atlas à minha direita Quem acha que deu Atlas faz barulho Quem desconde e acha que deu pé Tem o do buzão Barulho 1 a 0 para perto É do buzão do JTaguinho Solta aquela praga A clássica das clássicas Das máximas Das rápidas Vai se ter batalha do nove Também tem como desistar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer E vai roux Vou, 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 vou Vou, vou, vou 1, 2, 3, 2, 1 E tudo bem eu entendi que a sua rima é mó sincera Mas cê sabe do porquê na ideia cê não vai constar Isso não é 4 e 20 nem é hora do chá Infelizmente isso é batalha Tá no ponto de matar Eu tô te fudindo Passou de novo Agora esse era meu plano 4 e 20 não era de fumar Nesse horário ainda tô trampando Então vou falar uma parada Digo a ti Primeiro a uso de buzão E aqui eu pisotei o MC Pisotei a MC Cê sabe que não tem besteira Pulo na sua cabeça pisando em cima a roleta Mas sabe do porquê na batalha não tá no espampo Independente do que seja Não corre e faça o meu trampo Você gosta de roleta lúcia E essa aí você já brincou Mas sou do tipo maquinista Bota todas no sambor E ó Cê sabe que agora prospera E mesmo de longe eu sou igual sniper Minha parceira Nós não é Cê bota todas no tambor Infelizmente eu boto uma Mas eu puxo 5 vezes a porra desse gatilho Então você sabe que eu compromisso Vamos ver no final dessa batalha Quem é que vai sair vivo Eu Você vai sair morto bem agora Você pode até tentar acertar o tiro Mas cê se deteriora Eu não sou procurado Agora nós não deita A bala ela faz curva Porque ela me respeita A bala faz curva Porque te respeita Se acabasse Ela só fez curva Pra te acertar Pois era o procurado Mas sabe do porquê Cê é a cabaço Nós te manda Até de volta Infelizmente cê veio Morreu o mandato É Realmente eu sou procurado Mas o problema nós ajusta Vou fazer igual com o último inimigo Manda a busca Isso Ninguém manda E se mandar Vai voltar sem nada Porque na batalha Cê só toma a porrada Nós só toma a porrada Mas sabe que se acabar Só até mandaram a busca Mó cheiro de um pneu queimado Independente do que seja Cê sabe Mando cê besteira Cê desceu a raleira Morreu trincheira Beleza Cê sabe que esse era o plano Estragaram surpresos O cheiro de pneu queimado É porque tava te esperando Então não vem com essa Agora cê é o cabaço Botei dentro do pneu E cê rodou Ladeira abaixo Bate palma pra batalha Ô família Vamo lá Vamo lá Quem finalizou Foi a minha esquerda Peter do busão Quem acha que deu Peter do busão Faz barulho Já Quem discorda E acha que meu mano atras Levou Faz barulho Peter do busão Para